Música Diferença, mecanismo, aprovisionamento implica a distribuição cesta básica da rua Cláudia Negliu. Banheira compara a etapa da Ruloc. Ministro do Turismo e Comércio na Indústria, Lucas do Carmo da Silva, Ratolia Hirakne, a foi encontro com o Conselho-Ministro e a Palácio-Governo, quarta-feira, semana. Lucas do Carmo da Silva, Ratedem, distribuição cesta básica, segundo fase, lá ou naia município, Sira, nebe, Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, responsabiliza, maibê, região administrativa especial e cuciambeno, sedau-clau, tamba-se-ia, processo, aprovisionamento. Partido distributivo, ministro e secretário, se co-op, nena, iha, nena, mata, dalang, nena, nena, regras. Nenhum, Sira, bel, atua, iha, nena, vamos, iha, partido, cerce, lo, nebe, gala, fiscalização. Nenhum, relata, keraso, mai ministro, kando iha, asunto, sira, nebe, bel, resolve terreno, resolve, resolve, lorimai, amir resolve, iha, secretariat. Ato informa para o público, catac, a mecanismo, nebe, que agora, ita usa ralos, distribuição ba, cesta básica, ia, ia, faze da rua, kini, nena, em termos de aprovisionamento, nena, aane, sangro e idau-luco. Tamba, ia, 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 la, nena, tarri, tuan, ro, compara idau-luco. Mai bé, atu diangatak, procesu xer, nena, la, hela, quaz, atu, e aprovisionamento, atu rotona. Quando voltou, a implementação se acelera. A básica fase da rua baseia-se no Decreto-Lei Número Sanulo, Barra de Unrua do Nulo-Ressenrua, Loronhato Fulham Marçu, Ministério do Turismo e Comércio na Indústria, Secretário de Estado e Cooperativa, Número de Instituição e Implementador, Programa Sexta Básica, Recoordenação, Rússia e Ministério, Coordenação e Assunto Econômico. Juliana Pereira, Tito Silva, GMN.